oi eu sou o rodrigo e hoje eu vou te mostrar como fazer essa cadeira usando madeiras que usa para fabricar pallet gente começa fazendo esse quadradinho aí vocês me desculpem aí gente aqui os pés meu aqui tem 43 viu gente isso aí depende do que vocês querem na altura né pode ser de 40 45 um pé de uma cadeira mas você tem que lembrar que tem um estofado que aumenta gente eu já fiz muito dessas cadeiras aí viu essa eu muntei uma vez na festa de aniversário da minha filha eu fiz eu acho que foi 12 cadeiras assim ó numa semana tudo com esse estofado me desculpa aí gente meio ruim esses dias aí gente o outro pé aqui das costas que ela já vou monta aqui ó tá vendo gente outra ripinha já deixo parafusado ali aí aí gente eu vou com o auxílio de uns grampinhos eu vou apertando ali que acontece como eu já montei os dois pés agora eu já montei as em pé ali gente porque porque aí ela fica centradinha no chão ali o chão de casa ali tá centradinho então não tem perigo ela ficar balançando viu gente isso aí é a dica que eu dou que assim a minha marcenaria a marcenaria bem simples e eu não sabe não tive um pai que não cresci na marcenaria um pai que mexia com marcenaria engraçado meu pai me ensinou muita coisa mas não de marcenaria né aí essas as técnicas que eu uso algumas técnicas são bem simples qualquer um pode aprender o que eu faço pra gente montar o que eu faço basta ter força força de vontade e coragem aí gente né como eu for fusão em pé ali então ficou já bem centradinho aí eu dou mais um reforçadinho ali por dentro ali ó os pés fica bem preso gente para ficar evitar deus ficar mexendo né porque aí pode quebrar se você puder passar uma colinha para de nós parafusar é melhor ainda gente fica mais reforçado evita aí de alguma trinca na madeira que eu já fiz muito dessas cadeirinha aí sabe algumas vezes eu não tomei alguns cuidados e às vezes pode quebrar os pés mas eu tenho está na casa minha mãe que tá até hoje é que tá uma beleza gente tem até vídeo meu isso morre vocês dão uma folheada nos vídeos vocês vai ver essas foi feita de palha de mesmo essa madeira que eu tô usando é para fazer palha de a única diferença que a madeira do palha de aquela não tem os furinhos vocês entenderam gente então assim você tiver um palha de aí você faz essas cadeiras aí ó tá vendo como ficou ali por dentro os nossos parafusinhos para dar uma reforçadinha Neto belezinha agora eu vou fazer eu vou cortei as tabinha aqui do tamanho um quadradinho né aí eu vou colocar o quadradinho certinho onde eu vou postofado e depois deixa as alinhadinha aqui dentro dá uma conferidinha você tá tudo certinho aqui né aí eu venho travando eles aqui ó eu uso eu faço assim mas vocês podem fazer diferente também viu aí eu vou travando eles aqui porque aí eu vou pegar ela vou virar ela aqui e vou medir aqui por dentro eu vou colocar essas madeirinhas aí se você não tiver essas madeirinhas não tem problema que que você faz você põe umas tabinha mesmo para travar ela ali dentro aí você vai no ferragista e arruma aquelas aquelas chapinha ela dá um L assim ó tipo uma mãozinha francesa você parafuso aqui né na sua mesa e no você parafuso na lateral e no assento né onde vai ficar acento aí gente eu travei ali o que acontece né para ficar alinhadinho já né e agora aqui gente eu vou parafuso parafuso do tampo aqui ó porque aquela hora eu só tinha travado ele viu gente aí eu vou tirar esse primeiro parafuso que eu coloquei eu faço assim para não ter erro depois mas você pode também medir calcular tudo certinho e fazer sem precisar montar aqui viu gente eu invento tem essas invenção de trabalhar assim aí eu vou gente tiro de novo tiro de novo isso aí né porque vou tirar ela daí para mim começar a fazer a colocação do forrinho dela e da espuma aí gente isso aí você acha tudo na internet o gente essas espumas esses forros só com o encosto ali das costas eu até aproveitei uma madeira de obra né porque como vai ficar escondido né não tem problema não ser uma madeira mais velha alguma coisa de pinos né e a cadeira de eucalipto aqui eu recortei uma espuma espuma passando um pouquinho né para não pegar na madeira na hora que for colocar o tecido coloquei essa espuma espuma vende baratinho viu na internet o resultado é isso aqui ficou a marca dos grampeador aqui mas que que acontece isso aqui não vai aparecer na hora que eu colocar a cadeira vai estar tampando então assim ó eu uso dobras eu não trabalho com costura porque eu não sei mexer com costura né eu teria que ter a marca então assim eu trabalho com dobra igual dobrar um presente tá vendo gente aí eu grampeio e o assento é a mesma coisa viu gente assenta aqui ó eu faço dobrinha igual presente e grampeio e a espuma mesmo esquema né recorto colo ela aí gente depois eu tenho esse gabaritinho aí ó que eu cortei e tem outros vídeos aí que eu explico gente tudo isso aí aí eu vou riscar ali gente essas peças tanto que é bom essas pecinhas aqui que eu vou cortar eu aproveito elas na cadeira também então assim você nem perde ela então você tem que tomar cuidado para cortar inteirinho para depois se aproveitar no detalhe ali isso aí é estilo um estilo colo de árvore gente é isso aí é invenção minha viu tem gente que já fez eu não sei eu não vi ali eu também sei né se tiver uma hora alguém que faz uma cadeira para isso aí eu não falo não sei só que quer dar uma joiada aí ali gente tomar muito cuidado com esse tipo eu pôr um beijinho ali mas eu sempre tomo bem cuidado cuidado aqui na beiradinho aqui nesse comecinho aí vibra muito viu aí gente depois terminou de cortar o resultado tá ficando aquele ali ó esse aqui olha aí ali gente ó uma tampa grande você faz aquele sinalzinho ali ó para você fazer mais um detalhe você entendeu logo vídeo a seguida aí eu vou te explicar sobre esses detalhes a importância deles a gente eu queria falar para vocês aí não corta-se sem massa igual eu vi gente eu acabei na correria me esquecendo e as empresas aí de fábrica de serrinha patrocina com a serrinha melhor que essa aí tá difícil gravar o vídeo gente toda hora tem que carregar essa maquininha aí ó é um corte um corte desse daí tem que carregar tadinha da bichinha mas também já judiei muito aí pessoal depois de cortada resultado esse aqui ó fiz os detalhes só nas perninhas aí as peças cortadas pessoal as peças que você corta aqui você aproveita aqui na frente olha aqui tá vendo as peças que eu cortei que eu aproveitei aqui na frente e aproveitei aqui atrás pessoal ó e aí pessoal né fiz uma um reforço aqui porque além de ficar um detalhe mais bonito virou um reforço se vocês puderem pessoal vocês reforça aqui também ó faz outra aqui aí quanto fazer o encaixe aqui já faz sob medida aqui então se reforça aqui dá para fazer um detalhe também mas eu tô com uma urgência pessoal para terminar essas cadeira minha então eu não vou fazer o detalhe aqui vou fazer retinho mesmo e aqui atrás também pessoal fica bom reforçar mais uma também para sua cadeira tá durando mais tempo entendeu ficar mais reforçada é só uma tabinha assim pode ser que fica fraco principalmente dependendo do peso das pessoas que for sentar a frequência a madeirinha aqui ela vai aqui atrás hora que eu colocar o daqui a pouco eu vou colocar para vocês verem que eu vou pintar aqui no primeiro para evitar de sujar o estofamento aí você quer um acabamento tá vendo ó para quem não viu outros vídeos eu ensinei como é que faz esses detalhes aqui viu é muito simples viu aí você quer uma madeirinha recortei que vai aqui atrás fazer mais um detalhe você quer tipo um homem dizer sim eu tô com uma pegada assim nessa cadeira aqui tipo uma pegada colonial sabe esses desenho aqui se você não souber fazer manual eu fiz manual você não souber você pode tá imprimindo os papel no pinterest normalmente tem esses desenho sabe você põe uma pesquisa lá volutas desenhos em arabesco vai ter essas curvinha aí depois tudo pronto a gente bora pregar tinta aí nessas cadeiras aí vendo aí eu começo fazendo uma selagem aí gente eu sempre trabalho os verniz a base d'água ó menininha veio ali gente mais velha veio prestigiar aí então é isso aí eu começo né dando uma selada com a mão com bastante água e depois a segunda mão já passo um vernizinho mais puro né esses verniz a base d'água isso aí é vida viu realmente jogava meus pincel carros até fora quando usava que as outras aí gente depois agora é hora de pôr né o estofadinho das costas e eu parafusei gente uns quatro ali para ficar bem reforçadinho e mas também se quiser por menos dá também viu gente aí eu pus preto aí porque eu achei que ia ficar bacana viu gente os detalhes assim dos parafusos preto aparente mas você pode tá pondo dourado né você pode tá colocando ele mais fundi-se passa na massinha e pintando a cadeira vai ficar o seu critério aí viu gente essas cadeiras é muito fácil de fazer isso aí dá para você ganhar até um troco gente fazer essas cadeiras pegar fazer em série assim ó dá para vender barato e lucrar bem porque esses produtos aí tudo uso dela aí é muito barato aí gente depois aqui ó encaixa aqui e eu venho ali por baixo ali e dou mais uns quatro parafusos para ficar bem travado viu gente aqui por baixo aqui ó por isso que eu encaixo essa madeirinha aí para sobrar essa beirada e gente o resultado foi esse aqui espero que vocês tenham gostado aí gente eu agradeço o apoio que eu tenho recebido aí nas mensagens viu gente muito obrigado por tudo não se esqueça de escrever ativar o sininho comentar sua opinião e aí e aí e aí e aí